Bom, gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma tática, né? Como que vocês vão fazer para escrever números inteiros em display LCD? Nas aulas passadas, nós estudamos aí os conceitos do display LCD no modo 8-bits, no modo 4-bits, e também fazendo uso da biblioteca, né? Agora é o seguinte, gente, vocês perceberam que, utilizando a biblioteca do MicroC4Peak, a vida aí na programação, o dia a dia da programação, fica muito mais prático, tem mais praticidade, e vocês conseguem desenvolver com mais tranquilidade, ou seja, sem ter aquele código extremamente volumoso. Agora é o seguinte, e se eu tiver, por exemplo, um número inteiro, né? Se eu tiver um número inteiro no meu display LCD? Aliás, se durante a minha programação, se eu tiver, por exemplo, um número inteiro, o que eu vou fazer? Se vocês quiserem, por exemplo, um int x, vou colocar um exemplo aqui, aqui eu tenho um exemplo, eu peguei aquele código, né? Fiz um código aqui, vou escrever BicontroladorFAEX, que é um código simples, que vocês já fizeram aí, vou colocar assim, int x, vou colocar x igual a 10, por exemplo. Vou tentar mostrar o 10 aqui, ó. Então, vou colocar x aqui, olha só, vou tentar compilar. Ah, está faltando alguma biblioteca aqui, não, é LCD, está faltando a biblioteca aqui, LCD. Pronto. Vou compilar agora, gente. Deixa eu tirar esse int aqui, senão ele vai reclamar, né? O microc, ele gosta que as variáveis fiquem sempre no começo, né? Então, x igual a 10, isso aí. Então, coloquei aqui, gente, x igual a 10. Acho que eu vou apagar essa linha 2 aqui, faex. Vamos ver o que vai acontecer? x igual a 10, tá? Vou carregar aqui a minha programação. Estou tentando mostrar o número 10 no display. E aí? Não apareceu nada. Está vendo? Nossa, mas eu coloquei o x igual a 10, coloquei LCD Alt, linha 1, coluna 1, x. E aí? Não apareceu nada, né? Ou seja, por que não apareceu nada? Por que, pessoal? O display LCD, vocês perceberam, né? Durante a programação no modo 4-bits e no modo 8-bits, vocês perceberam, né? Que os caracteres, eles são escritos em ASCII, certo? Então, o LCD, ele necessita de... Que envia, né? Ou seja, necessita de carácter, não de número. Então, o LCD, ele precisa de carácter, não de número, tá? E agora? Como que a gente vai resolver esse problema? Pô, eu tenho uma variável lá, contadora no meu código, né? Um temporizador, alguma variável contadora, certo? E essa variável contadora, ela é do tipo inteiro, né? É um valor numérico. Como que eu vou fazer pra mostrar essa informação no LCD, sendo que ele só trabalha com o carácter em ASCII 2? E agora? Bom, vamos criar aqui hoje, né? Uma funçãozinha que vai resolver o seu problema, tá? Nós vamos criar uma funçãozinha que vai matar, né? Ou seja, vai resolver o problema aí por completo, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, né? Como vocês já estão acostumados, eu vou criar uma função chamada config.mcu, que seria a configuração do meu controlador, né? Já que a gente tá trabalhando com funções, vamos manter o padrão, tá? Todas as configurações aqui do meu micontrolador eu vou colocar dentro dessa função pra ficar organizado e eu vou criar outra função chamada void vou até colocar o nome dela de lcdoutint olha o nome que eu vou colocar pra ela, tá? lcdoutint que seria o quê? Pra escrever informação do tipo inteiro no display LCD, tá? Nessa função eu vou receber o valor o valor de uma coluna o valor da minha linha, né? Ou seja, qual posição que eu quero escrever no meu display e aqui eu vou colocar, né? Qual número certo? Qual número inteiro que eu quero escrever no meu display certo? Então, essa minha função lcdout ela vai receber como parâmetro qual coluna que eu quero escrever qual linha que eu quero escrever e, obviamente, qual é o número, né? Vou salvar aqui já vou compilar pra ver se não vai dar nenhum erro, né? Bom, beleza, não deu nenhum erro e agora tá tudo ok Gente como que vai funcionar esse processo? Vocês lembram do display de sete segmentos? Então, vamos supor eu quero escrever um, dois, três, quatro no display eu tenho que fazer o mesmo processo eu tenho que separar o um o dois o três e o quatro aí depois eu vou pegar o número um e converter para as que o dois depois eu vou pegar o número dois e converter para as que dois depois eu vou pegar o número três e converter para as que dois e o número quatro aqui no caso também, né? Vou converter para as que dois tá? Então, o processo primeiro é a primeira coisa é separar os números certo? Depois que eu separei os números eu vou fazer as conversões para as que dois tá? Depois eu vou converter as informações aí seguindo essa ordem certo? Converter converter valores e o terceiro passo será armazenar armazenar os dados em um vetor um vetor do tipo char que é caractere ou seja pra que a minha função lcdout receba as informações do tipo inteira eu tenho que seguir esses três passos gente primeiro separo os números como é que eu faço para separar os números? Você faz a separação através do resto de divisão né? Igualzinho vocês fizeram com o display de sete segmentos depois eu converto cada número para as que dois né? Depois da conversão eu armazeno os dados em um vetor do tipo char tá? Então vamos lá bom se eu vou fazer a separação assim como eu fiz né? no display de sete segmentos eu vou precisar criar uma variável resto e uma variável valor certo? Então eu criei aqui no meu código uma variável resto e uma variável valor eu vou seguir gente exatamente o mesmo processo a mesma lógica tá? não vou modificar em nada aquela lógica então vamos lá pra que eu possa separar por exemplo o número 1 né? Ah eu preciso bom eu vou receber do número int né? pra que eu possa separar o número 1 o que eu tenho que fazer? eu preciso dividir né? esse valor por mil concorda comigo? então vamos lá valor recebe o número que a pessoa digitar aqui certo ou não? o número que a pessoa digitar aqui com o parâmetro dividido por mil certo? então vamos lá vamos relembrar né? mil duzentos e trinta e quatro dividido por mil daria um vírgula vizenta e trinta e quatro então o meu valor vai receber o número 1 então já separei o número 1 tá? e o que que eu faço? Ah preciso criar aqui um vetor do tipo char né? vou criar aqui um vetor chamado número int vai confundir ali vou criar assim um vetor número número char vai? número char ele vai ter quantas posições gente? a gente tem quatro números né? e nós temos que ter um caractere de terminador que no caso aqui é o zero então vamos colocar cinco posições tá? já que eu mostro pra vocês o que que tem que ter esse caractere de terminação tá? vai ser um char número na número com cinco posições então vamos como que eu vou fazer aqui? bom esse número 1 tem que ser armazenado na posição zero do meu vetor então o número char na posição zero vai receber o primeiro número que eu converti aqui pra ASCII 2 tá? então esse cara aqui ele vai inclusive eu vou até copiar aqui tá pessoal? vou até copiar esse cara pra cá então o que acontece depois que eu converti esse cara pra ASCII 2 eu vou armazenar né esse primeiro dígito na posição zero ou seja tem que seguir sequencialmente tem que ser um armazenamento sequencial aí tá? então vou armazenar na posição zero no meu vetor número char tá? então vamos lá eu vou pegar como acabei de calcular pra vocês né valor recebe o número que o cara digitou vamos imaginar que o cara digitou um, dois, três, quatro tá? então vamos lá se ele digitou um, dois, três, quatro eu pego um, dois, três, quatro divido por mil vai ficar um, vírgula duzentos e trinta e quatro então esse valor vai receber um né então esse um ele vai ser armazenado né no vetor número char então é valor ah e como que eu faço pra converter professor para ASCII 2 é só você colocar esse barra, barra aqui ó esse mais é zero em aspas tá? então quando você faz isso aqui você tá convertendo né conversão para ASCII 2 ó então esse camaradinho aqui pessoal é um conversor de ASCII 2 então quando você pega valor mais isso você tá informando né pro micro C4P que você quer converter esse valor numérico em ASCII 2 tá ok? separei o primeiro dígito né agora o segundo dígito né pessoal eu tenho que seguir aquele processinho do resto de divisão tá ok? então como que eu faço? ah pego mil duzentos e trinta e quatro divido por cem certo? fica doze vírgula trinta e quatro então doze vírgula trinta e quatro eu vou receber em valor então vamos lá então vamos lá valor vai receber número int dividido por cem então se eu pegar mil duzentos e trinta e quatro dividido por cem eu vou receber doze vírgula o resultado né doze vírgula trinta e quatro a minha variável valor é uma variável do tipo inteiro então ela vai receber doze agora o que que eu tenho que fazer? pegar o resto de divisão né por dez ou seja dividir doze por dez e pegar o resto de divisão então eu tenho que seguir aquele processo né resto é igual a valor resto de divisão por dez então quando eu pego por exemplo o doze divido no caso aqui resto de divisão por dez é doze dividido por dez e eu pego o resto que no caso aqui é dois então o que vai ser armazenado aqui em resto é dois né gente portanto o resto de divisão gente vai receber a variável resto na verdade vai receber o que? valor que no caso aqui é doze resto divisão por dez então vai fazer o que? vai pegar valor que no caso aqui é doze dividir por dez e o resto que é dois vai ser armazenado em resto aí agora eu sigo né a lógica do do meu vetor então na posição zero eu armazenei um na posição um vou armazenar o dois né só que agora aqui não é valor mais aqui agora é resto e vou seguir o fluxo tá nem vou explicar essa parte porque eu já expliquei pra vocês na aula do display vou seguir o fluxo então aqui é por cem agora aqui é por dez né aqui a posição dois o vetor então aqui eu armazenei a posição o valor um aqui eu armazenei o valor dois aqui o valor três e pra manter a didática né vamos lá número 20 ó dividido por um é a mesma coisa do que do que ele mesmo né na posição três tá então armazenei o quatro aqui na posição três e por último gente eu preciso obrigatoriamente né fazer o seguinte ó por último eu preciso jogar esse valor aqui ó zero esse zero aqui seria o caractere de terminação é obrigatório você ou seja você armazenou aqui o um o dois o três o quatro certo ou não fez armazenamento desses caras só que aqui eu tenho o caractere de terminação que seria por exemplo o zero esse zero aqui não vai aparecer mas ele é um caractere de terminação porque senão o display não consegue entender tá é não consegue entender que é uma string então é obrigatório depois que você separou os caracteres e colocou aqui você tem que colocar o caractere de terminação que é o zero tá bom e agora é só eu fazer um LCD out né LCD out aí no caso qual qual aqui eu coloquei eu vou vou trocar a ordem aqui tá gente é linha e coluna né vou trocar a ordem aqui então qual linha bom o usuário vai entrar com uma linha logo em seguida o usuário vai entrar com uma coluna e o que vai ser mostrado aqui é o vetor número char né que é esse vetor que passou por todo esse tratamento aqui tá agora gente olha só que interessante eu tenho x igual a 10 olha só como vai ficar no meu voidman agora né não podemos esquecer de chamar a função config mcu aqui né ou seja a função que vai inicializar o meu mi controlador deixa eu colocá-la até debaixo aqui do na minha variável inteira tá então chamei a minha função config mcu permanece as funções do LCD normalmente aqui tá não altera em nada e e agora vamos lá eu vou escrever alguma coisa inteira no LCD então o que que eu faço chamo minha função LCD altint que eu acabei de criar e formo uma coluna e uma linha e aqui eu coloco o meu número inteiro então vamos por aqui ó vou colocar o número x aqui que é o número é inteiro o número 10 vamos fazer o teste tá agora eu criei uma funçãozinha nova tá não se esqueçam disso olha lá 001 né é deve tá faltando algum alguma coisinha aqui tá gente vamos ver o que que eu errei aqui ó mostrou 001 001 tá então tá faltando alguma coisinha vamos revisar quase mostrou certo quase então vamos revisar aqui é vamos revisar número 20 dividido por 10 então aparentemente parece que esse número deixa eu colocar 1, 2, 3, 4 só pra eu ter uma noção pra ver o que que eu fiz de errado aqui tá vou colocar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 não tá aparecendo o último número ah gente eu esqueci olha aqui ó o caractere de terminação aqui tem que ser na última posição que é a posição 4 perdoem pessoal tem que ser na última posição aqui eu coloquei ele na terceira na terceira posição é o número 4 né olha lá 1, 2, 3, 4 certinho ou seja essa funçãozinha agora agora vocês podem né até resumir aqui todo esse código tem hora que o microc não agrupa esse bendito código aqui ele agrupa o voidman mas não agrupa o que eu preciso mas tudo bem mas tudo bem já que ele agrupa quando for então o que acontece agora se eu escrever se eu quiser escrever um número inteiro o que que eu faço coloco um lcd alt int né que seria a minha função pra escrever o número inteiro informa a linha informa a coluna e na frente aqui eu coloco o número que eu quero pronto ele já vai escrever o número inteiro pra mim então com base nesse código aqui vocês já vão conseguir fazer aí diversos exercícios tá mas diversos mesmo ah vou até fazer um outro exemplo aqui pra vocês ah professor se eu quiser fazer um contador aqui como que eu faço vamos lá int x igual a zero tá então vamos vou criar uma outra variável aqui chamada i né pra ser o meu contador vou criar aqui um laxa repetição for i começa com zero i tem que ser por exemplo aqui menor igual a dez e i mais mais ou seja pra que ele possa contar olha só vou fazer um contador aqui ó tá vendo então se eu quiser contar eu vou colocar lcd out certo linha 1 coluna 1 vou colocar um i olha só vou colocar um delay também né pessoal um delayzinho aqui de um segundo tá então esse meu laxa repetição fora aqui ele vai contar até dez e eu vou mostrar o valor da contagem que no caso aqui é o i dentro da minha função int então aqui eu já vou começar vou conseguir contar olha só zero um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez ou seja certinho ah professor mas se eu quiser colocar por exemplo uma frase aqui na frente como que eu faço né bom se vocês quiserem colocar uma frase vocês podem fazer assim ó usar a função tradicional lcd out tradicional tá coloca por exemplo aqui a linha 1 coluna 1 e aqui na frente a frase então vamos por contagem tá dá um espacinho fecha e aqui vocês contam né quantas letras tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez então aqui ele consumiu dez posições então o que ele tem que fazer ele tem que começar a contagem a mostrar o número inteiro a partir da décima primeira porque aqui a contagem já consumiu dez posições né então aqui ele começa a escrever o número inteiro a partir da décima primeira tá olha só contagem né bonitinho funcionando perfeitamente aí o meu lcd como número inteiro e nisso gente vocês podem né tá trabalhando com com tipo colocar um botão pra incrementar vocês podem fazer esse temporizador da forma como eu fiz aqui ah eu quero colocar um botão pra incrementar um valor na variável gente é só colocar um if port b .rb0 igual a zero x igual a tal valor aí o x você mostra nessa lcd alt int ó aí quando vocês forem analisar aqui ó olha só ó depois que vocês copiarem o código aí né copiar esse código olha só como que ele ficou enxuto quero escrever um número inteiro é só chamar essa função que eu acabei de criar aqui que é lcd alt int tranquilo sem problema nenhum tá vocês podem fazer um mix aqui misturando tanto a função tradicional que é pra escrever letra né escrever frases palavras e misturar com informações do tipo inteiro tá lembra aqui eu fiz uma mistura né eu misturei a minha função tradicional pra escrever um texto e logo em seguida escrevi é o número inteiro tá então fica vocês podem customizar do jeito que vocês acharem melhor inclusive essa funçãozinha aqui que eu acabei de criar com vocês vai ficar pronto vocês podem utilizar ela né ou seja fez uma vez pessoal vocês vão usar vocês vão usar ela né pra todos os projetos então se você tiver lá um projeto né toda vez que o usuário pressionar o botão incrementa a contagem em algum alguma coisa vocês vão utilizar essa funçãozinha tá bom relação a tarefa variativa é dessa semana vocês deverão entregar pra mim deixa eu pegar aqui lista exercício micontrolador vocês vão fazer pra mim vamos lá tarefa variativa dessa semana tá o número 1 vocês já fizeram 2 já fizeram 3 já fizeram 4 já fizeram 5 já fizeram a número 6 eu vou pular tá número 7 já fizeram número 8 já fizeram ó vocês vão fazer pra mim a número 9 tá eu quero a número 9 número 10 e número 11 tá então a tarefa variativa dessa semana é me entregar o exercício de número 9 o exercício de número 10 e o exercício de número 11 tá ok então vamos lá tarefa variativa dessa semana exercício 9 exercício 10 e exercício 11 tá ok o exercício 9 cria um software que realiza uma contagem crescente a cada vez que o usuário pressionar o botão RB0 o valor dessa contagem vai ser mostrado no display de CD o que vai acontecer a partir do momento que o usuário pressionar o botão RB0 conta 1 no display pressionou o botão RB0 conta 2 pressionou RB0 3 e assim por diante ou seja um contador pressionou contou pressionou contou pressionou contou ou seja começa com 0 pressionou uma vez vai pra 1 pressionou outra vez vai pra 2 pressionou vai pra 3 pressionou vai pra 4 e assim por diante tá o exercício número 10 cria um software que define um período e uma quantidade de vezes que o LED RB0 deve ser apagado utiliza os botões do display LCD para criar uma interface que o usuário poderá definir os valores e iniciar esse processo então vamos lá vocês vão criar uma interface que é assim o usuário vai ter que ter dois botões incrementar e decrementar então ele vai pressionar pra aumentar a quantidade de vezes e diminuir a quantidade de vezes então vamos lá você cria uma variável X por exemplo você pressiona o botão pra aumentar o valor dessa variável X e pressiona o botão pra decrementar o valor dessa variável X e quando ele pressionar por exemplo o botão RB2 o seu LED vai ter que piscar baseado nessa contagem então vamos lá se ele setou contagem igual a 10 por exemplo o seu LED tem que piscar 10 vezes tá e o exercício número 11 cria um software que imprime algumas mensagens no LCD então vamos lá quando você pressionar o RB0 tem que imprimir a frase você pressionou o botão RB0 quando você pressionar o RB1 vai imprimir essa frase você pressionou o RB1 e assim por diante tá desses três exercícios pessoal talvez o mais chatinho é o número 10 tá ok mas durante a semana aí fiquem tranquilos que eu vou ajudá-los tá bom bom é isso aí se tiverem alguma dúvida por favor entre em contato